E aí galera, passando pra avisar vocês que foram confirmados aí 6 itens grátis limited hoje, dia 15 de maio, isso mesmo, teremos 6 aí por enquanto, tá? Então ó gente, vamos lá. Essa moeda aqui, gente, ela vai depender um pouco dos retweets aqui no Twitter, tá? Dos retweets e dos likes nessa publicação aqui, gente. Aqui ele tá retweetado, ó, você tem que clicar aqui, tá? Eu já dei o curtido aqui e já retwetei também. Então olha, vai precisar aqui, gente, ó, de 1.200 retweets, tá? Por enquanto tá aqui com 685 e 1.200 likes, tá? Também aqui, ó, tá quase chegando, tá com 1.120 likes. Então vai depender disso daqui, ó, pra tá saindo hoje, dia 15 do 5, tá? Senão vai sair depois, ó, tá certo? Então vamos lá, quem tiver Twitter aí, retweta, dá aquele like e tal, pra ajudar pra tá saindo hoje, dia 15 de maio, tá bom? Então tá deixando o link dela na descrição do vídeo também pra vocês, ok? Essa marreta aqui, gente, não se tem nenhuma informação ainda sobre horário, nem link, nem estoque, tá? Mas aí provavelmente tá confirmado pra ser hoje ainda. Vou tá deixando aqui pra vocês o Twitter do criador. Ele colocou aqui, ó, free item, tá? Então provavelmente ainda é hoje isso daqui, ó. É de free Robux, né? Olha só isso aqui. Eu achei muito legal essa marreta aqui. Achei ela muito bonitinha, assim, bem gracinha mesmo, com os negócios de Robux e tal. Então, gente, lembrando, não tem ainda nem link, nem estoque, nada. Só que talvez saia hoje, dia 15 de maio, tá? Essa é uma outra marreta também confirmada pra tá saindo hoje, gente, nas próximas 24 horas, tá? Então o link dela, gente, eu tenho um aqui, mas não é confirmado que seja esse, tá? Vai tá saindo aqui, ó, uma hora antes aqui nesse grupo dela aqui. Vou tá deixando o link do grupo dela e do Twitter também pra vocês, tá? Mas nas próximas 24 horas aí, com mil de estoque, certo? Esse tapa-olhos serão 3 mil de estoque hoje também, só que não se tem ainda um horário, galera. Vai tá saindo o link aqui, ó, minutos antes aqui no Twitter deles. Só deixando o link no Twitter deles também na descrição do vídeo pra vocês, ok? A coroa flamejante, gente, vai tá saindo 8 horas da noite do horário de Brasília, com 3 mil e 500 de estoque, mais ou menos, tá? Então esse aqui tá programado aí pra 8 horas da noite do horário de Brasília, gente. Essa katana roxa aqui também tá programada hoje pra 9 horas da noite do horário de Brasília, com 2 mil de estoque. Não se tem o link ainda. E o link, gente, vai tá saindo lá no Discord deles. Tá deixando o link de tudo, do Twitter, do Discord, tudo pra vocês na descrição do vídeo, tá? Então, galera, os que eu não deixar o link pra vocês do item, é porque vai sair, tipo, minutos ou horas antes no Twitter deles ou em algum grupo, tá? Então fiquem atentos, porque se eu não passo o link, é porque eu também não tenho, que ainda não saiu nada, tá bom? Então, e fiquem atentos que esse daqui pode ser que seja o link real e pode ser que não seja, tá certo? Então, galera, fiquem atentos aí, tá? Esses são, por enquanto, os confirmados de hoje. Se sair mais alguns, eu vou tá trazendo pra vocês aqui, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenho ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Boa sorte a todos!